Música Quer fuder, vamos fuder, mas não banca de namorada Minha vida é putaria, minha vida é uma cachorrada Botou foto lá no Facebook, falando que é mixtosa Sua trouxa, sua trouxa, tô comendo tu, comendo tu e te faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa, tô comendo tu e te faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa, tô comendo tu e te faz amiga toda Tá comendo todo mundo Expulsão do barco, tão longe Quer fuder como fuder, mas não bancar de namorada Minha vida é putaria, minha vida é uma cachorrada Botou foto lá no Facebook, falando que é minha esposa Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tu e te faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tu e te faz amiga toda Sua trouxa, sua trouxa Tô comendo tu e te faz amiga toda Tá comendo todo mundo